Segue o baile História antiga, uma mesugação e no copo a bebida Som no talo tocando uma moda sofrida Só o que mudou foi a minha situação Eu tô aqui bebendo, mas é só por diversão Se hoje vai ter choro é só na dose, é pó e de alegria por quê? Porque hoje pode, porque hoje pode Segue o baile por favor, grande não vai ter chororô Já eduquei meu coração pra não sofrer de amor Segue o baile por favor, grande não vai ter chororô Já eduquei meu coração pra não sofrer de amor Segue o baile por favor História antiga, uma mesugação e no copo a bebida Som no talo tocando uma moda sofrida Só o que mudou foi a minha situação Eu tô aqui bebendo, mas é só por diversão Se hoje vai ter choro é só na dose, é pó e de alegria por quê? Porque hoje pode Porque hoje pode Segue o baile, por favor Que hoje não vai ter chororô Já eduquei meu coração Pra não sofrer de amor Segue o baile, por favor Que hoje não vai ter chororô Já eduquei meu coração Pra não sofrer de amor Segue o baile, por favor Que hoje não vai ter chororô Já eduquei meu coração Pra não sofrer de amor Segue o baile, por favor Que hoje não vai ter chororô Já eduquei meu coração Pra não sofrer de amor Segue o baile, por favor História antiga Segue o baile, por favor E aí